Olá, bom dia a todos, inclusive é o gato do Thiago que quer ficar desligando o computador dele, é por isso que o ser humano é questionavelmente o topado. Aqui, tá caindo, eu falei, você vai cair, ela tá caindo aqui ó. Gato não cai, Thiago, é contra as regras isso. Ela, inclusive, uma vez ela caiu, ela caiu por trás do meu monitor, derrubou meu monitor em cima do microfone, ele está rachado, meu monitor está rachado da queda. Mas ela caiu o que, dormindo? Não, é porque o que acontece, ela não cabe de verdade em cima do meu computador. Tá bom. Ela é meio grande, então ela fica de um jeito meio assim, equilibrada em outras coisas e tal, mas ela insiste, ela quer muito ficar deitada aqui. E aí às vezes ela se distrai e cai. Coitado da Catara. Tadinho. Olá pra todo mundo aí do chat, este é o Casa da Regra, onde o roleplay não tem vez. Eu sou o Felipe Delacorte, um dos designers de Tormenta 20, e estou devidamente acompanhado com o Thiago Rosa, igualmente um dos designers da casa. E aí, seu Thiago, fora a sua emergência gatística, tá tudo certo? Tá tudo certíssimo, e aí, chat aí dela, vai ser um papo bem bacana hoje, né? Hoje vai, hoje vai ser um papo que o Thiago já começou farpando nas redes sociais, porque hoje a gente vai falar sobre pontos de experiência e sobre maneiras que o seu personagem tem de avançar de nível em Tormenta 20, que é uma coisa que o pessoal do Legado do Ódio não faz. Pois é. Pois é. Mas em sua defesa, o Leonel também demorou uns 12 programas pra dar um nivelzinho pra alguém. Muito bem, o que você tem a dizer sobre essa tirania dos pontos de experiência, antes da gente começar a entrar nas regras propriamente dito? É, eu gosto muito da evolução por Marcos, né? Uma das formas que a gente tem de evolução no T20, já que a gente está usando no Legado. Então, assim, eles vão passar de nível em algum momento, assim, eu não sou tirana até o ponto de passar a campanha inteira com todo mundo no nível 5. Mas eu gosto muito da ideia do recompensa por ponto de experiência, de ser uma coisa que você vai ganhando aos pouquinhos, sabe? Eu acho que tematicamente é muito apropriado pro aventureiro que você vai vendo os seus esforços sendo recompensados ao pouco. Você vai vendo, tipo, é um lembrete numérico do quão próximo você está de alcançar um novo nível, né? De chegar nesse avanço. Hoje eu vou meter uma polêmica aqui. Você acha que ponto de experiência, numericamente, apesar de, né, eu concordar que realmente é um catalisador aí da vontade de se aventurar, talvez ele não deixe gamificada demais a experiência de melhorar em algo e... Ah, mas com certeza. Às vezes ele transforma aquelas, tipo, ele, ele, não transforma assim, ele incentiva decisões ruins. Do tipo, ah, vamos lá porque a gente precisa ganhar XP, tá ligado? Sim. Sim. Porque a partir do momento que você encara o desafio como aquilo que você tem que fazer pra ganhar XP, você pensa... É meio que a função desse tipo de recompensa, né? Você pensa, pô, eu tenho que superar o desafio, então vou procurar desafios, né? Se eu passar por aqui, eu ganho XP. Era aquela de... Isso era uma coisa relativamente comum na... Em... Acho que era... Não sei se na quarta era assim, acho que não era. Mas na terceira edição de D&D, Armadilha era a fonte mais fácil de experiência que tinha, né? Porque você ganhava por MD, você sobrevivia à Armadilha, já te dava experiência. Então, tipo, sofrer o dano e não morrer, já dava experiência por um encontro completo. Transformava os caras num masoquistas malucos. Eu vou pular ali na frente daquele armadilha de dardos envenenados. É, eu tinha muito grupo que eu falava assim, pô, mas nesse S.M.A. não tem armadilha, não? Não, não tem. Pô, podia ter, né? Armadilha é bom de dar XP. Então, assim, armadilha não é uma coisa que é pro jogador querer encontrar, sabe? Então, eu entendo muito como... Praticamente nenhum jogo segue essa tendência de design, tipo, de dar XP por passar por uma armadilha. Justamente por causa disso, né? Porque é uma coisa mais... Ou você faz... Você tem duas, duas, uma, né? Ou você torna uma armadilha muito mais letal. Tipo, que você... Por exemplo, você não vê ninguém querendo armadilha em T-20. Pois é. Tem um jogador que chega assim e fala, ah, nossa, pô, podia ter uma armadilha aqui, né? Porque a armadilha em T-20 é mais... Bem mais perigosa do que só, tipo, ah, você toma um D-8 de dano do machado, sabe? Então, você tem que encontrar esse equilíbrio aí. Mas é muito fácil você acabar nisso quando você usa XP, né? Você tá incentivando... Na real, o que acontece? XP é uma... Era aquele lance de carrot and stick, né? XP é cenoura. Você tá oferecendo, olha só. É o que você vai ganhar se você fizer isso, sabe? Então, você tá incentivando um comportamento quando você fala... Que você ganha, tipo, eu vou fazer tal coisa, né? Então, se você... Acaba num jogo de superar desafios. E nem é todo jogo ou toda campanha que você vai querer que seja sobre superar desafios. E também tem aquela parte de que isso... Como você... É... Tramita entre... Ah, por conseguir escapar do buraco cheio de espeto, o mago aprendeu novas magias E o ladino ficou mais... Mais... Inteligente. Sabe? Tipo... Que... É... É, infelizmente essa parte gamista é importante, né? Infelizmente não. Ela faz parte... Do... Da construção do produto como um todo. Né? E algumas coisas vão requerer certa abstração. Como diz o seu Guilherme Desvaldi, RPG não tem lógica, tem regra. E é uma coisa que eu acho muito bacana que a gente faz no T20 nesse sentido é que o perigo complexo tem ND, né? Sim. Então, o perigo complexo pela regra de XP dá experiência, sabe? Então, você monta um perigo complexo tipo, ah, você vai navegar as relações sociais tipo, complicadas de um cassino, sabe? E o cara ganha XP no final, sabe? Porque é isso que você quer. Você quer que eles queiram ter sucesso naquilo. Então, eles vão lá, vão se dedicar e dar o máximo. Porque não só a história vai continuar andando, eles vão alcançar o objetivo intrínseco dentro dos personagens. Os personagens vão conseguir o objetivo deles. Como os jogadores vão conseguir o objetivo deles, que é passar o personagem de nível. Então, acho que é muito legal nesse sentido também. O jogador é bicho ruim, né? Impressionante. Tá bom, vamos então para a nossa bate-papo rápido sobre a regra em si. Coloquei o Scar aí pra vocês, porque é o correto. Essa sensação tá muito maneira, né, Putinho? É do Lobo. É do Lobo Borges. E é o capítulo 8, Recompensas. Tá? Caso vocês queiram acompanhar aí. O capítulo 8 fala sobre pontos de experiência logo de cara. Tá pequenininho. Bom, a progressão do personagem pode ser medida em níveis, óbvio. Né? E esses níveis são obtidos com pontos de experiência. O famoso XP. Certo? Você precisa de uma certa quantidade de XP para subir de nível. Que você pode ver essa tabela de XP no capítulo 1. E o que significa é se você atinge o valor que tá no nível da tabela, você, né, ou ultrapassa ele, você sobe de nível. Você, né, o nível em si se dá no intervalo da tabela entre um e outro. E o cálculo de XP é um cálculo muito simples. É o ND, né, o nível de desafio do encontro multiplicado por mil. Aí você pega esse número todo e divide igualmente entre o número de jogadores do seu grupo que participou daquele encontro. certo? Certíssimo. Uma parte importante aqui é que em Tormenta 20, ao contrário de outros jogos baseados em XP, você recebe XP por enfrentar o desafio. um desafio vencido da XP total. Um desafio perdido, mas que também não é uma derrota, né, rende metade da XP. Então, tipo assim, ah, cara, a gente não passou, mas também os vilões não conseguiram o que eles queriam. Tipo, ah, é um assalto ali e tal. A gente tem que impedir, capturar os vilões e recuperar o negócio que eles... e impedir eles de roubar o bagulho. Se os vilões fogem, mas o bagulho não foi roubado... Ah, empate. Empate, tá ligado? Metade do... metade do... da XP. É. No legado na terça, teve uma serpente marinha que queria devorar eles e eles perceberam que a serpente ia conseguir e fugiram. Empate. Empate. A serpente continua com fome e eles continuam com vida. Entendeu? É isso aí. Empate. É... E... Mesmo se você perder, lógico, excluindo se todo mundo morrer, né, o famoso TPK, você ganha um quarto da XP. Que barra. É porque você aprende com derrotas. A gente teve um... Um Dicas do Mestre sobre isso, assim, de vez. Teve um Dicas de Mestre e teve um Caberno do Saber sobre isso. Teve um Caberno do Saber sobre... é... você dar bônus para os jogadores tentarem um desafio pela segunda vez. E um... E também sobre aposentadoria, do tipo, quando o cara sofre uma derrota ou mesmo um empate e fala, mano, pra mim já deu e aí ele quer ficar de boa. Eu acho que essa Caberno do Saber foi a 168, se eu não me engano. E teve um Dicas de Mestre também sobre derrota. A derrota edifica. Vamos... Deixa os seus jogadores lembrarem disso. Sim. Isso é uma coisa... Inclusive, é uma coisa que eu queria comentar que eu achei muito legal. O... o pessoal ter entrado nesse mindset, que foi uma coisa que eu tava tentando fazer eles rolar desde o começo com o legado. Tipo, mostrando os encontros, dando oportunidade, falando e tal. Até chega a hora que alguém ia perceber, tipo, não dá, vamos fugir. Em vez de, tipo, não, vamos lá, dá um jeito, sabe? Mas isso é uma coisa que, tipo, encaixa muito nesse gênero de aventura, tipo, de você medir se vale a pena lutar ou não. Sim. Sabe? Sim. Então, eu vou te falar que... Vamos fugir, eu pensei, pô, sensacional, isso que eu queria. É, e eu vou te falar que o negócio que eu escrevi no começo do... no começo do... da jornada heroica, que é do, tipo, assim, meu, os seus personagens não são um bando de maluco, tá ligado? Que vão lutar até a morte por qualquer coisa. Eles têm suas preocupações, eles têm seus anseios, eles têm vontade de viver, sabe? Então, tem um pedacinho também lá na introdução da jornada heroica, do Coração de Rubi, que fala sobre como lidar com essa visão muito videogame, né? De, ah, eu vou ali enfrentar um monstro gigante que tá cuspindo fogo na cidade, porque se eu morrer eu volto e comer de novo, tá tudo certo. E não tem essa, né? Na RPG a ideia é que não tem essa. O personagem, ele tem, sei lá, todas as preocupações e os medos de uma pessoa. Ela não quer morrer, não quer, ele não vai se jogar na frente do perigo à toa, assim, sabe? E aí, claro, a gente tem uma clarificação aqui no livro que fala sobre, assim, é um assunto que deveria ser óbvio, mas não é só matando coisas que você ganha XP, você ganha XP derrotando o encontro. Então se você vai lá e tem um monstro arengo e você dá um jeito de botar ele pra dormir, amarrar ele e levar ele pra um lugar longe da cidade, ah, você salvou a cidade da ameaça do monstro, entendeu? Sem ser violento, sem ter que fazer nada. Tipo, sem ter que fazer nada, nada que eu diga assim, sem ter nenhum derrubamento de sangue, assim, não tem a ver com lutar contra o monstro. O ND do monstro tem a ver com derrotar o monstro. Derrotar é importante, tipo assim, aquela criatura que você está enfrentando, ela tem um objetivo. Seja esse objetivo super simples, tipo, eu estou passando na floresta e ele quer me devorar, até uma coisa do tipo, ah, este vampiro aqui está usando essa cidade pra se alimentar. Se a gente expulsar ele da cidade, pode ser que a gente salvou a cidade, sabe? E aí, tipo, matar o vampiro pode ser um outro, um outro... Uma outra forma alimentar. Uma outra aventura, é um outro gancho, né? E aí, depois a gente vai entrar nos perigos complexos, como, por exemplo, vencer um debate na praça da cidade pra convencer o povo a lutar contra os invasores. Pode render XP, né? O que a gente estava falando já. Aí tem uma outra forma de dar XP individual pros jogadores, que é você usar os métodos, né? E a maneira como os personagens derrotam o desafio pode influenciar na XP ganha. Então, um desafio vencido que, de forma contrária às creditas e objetivos do personagem, ensina menos do que uma derrota na qual o herói se empenha de acordo com o seu treinamento com a sua personalidade. Né? Então, a regra de métodos é pra você construir a maneira de como o seu personagem se aventura e você saber qual é a forma que ele resolveria aquele conflito. Então, um jogador que personalizar esse método e sempre se manter dentro do método vai fatalmente ganhar mais XP do que um jogador que não respeitaram o método. Quando você usa um dos seus métodos pra vencer o desafio você recebe um bônus de um quarto da XP. Quando não usa nenhum você recebe a XP normal. Quando usa um método oposto a XP cai pela metade. É um pouco difícil de dar tracking mas existe uma maneira de você fazer um sei lá tipo um debrief da cena. começou uma cena que tem ND seja um combate seja um complexo pede pra rever os métodos de cada jogador qual é o seu qual é o seu qual é o seu pra eles ficarem e você anota ali. Quando aquele jogador ferir um dos seus métodos ou usar um dos seus métodos você faz um tracinho tipo método sim método contrário e aí você faz os tracinhos. no final para um pouco tipo assim ó galera acabou a cena eu vou contabilizar aqui os métodos que cada um usou pra ver se eu vou dar bônus ou penalidade de XP pra alguém e resolveu não precisa ah vou colocar dentro do contexto da história e falar que o personagem que não usou o método ficou chateado tal não sei o que não tipo é jogo se chama roleplay game então entra numa parte 100% jogo e distribui a XP do jeito que você acha que vai funcionar né é um é uma é um método pautado né os métodos eles são pautados numa questão mais narrativista né numa uma construção não numérica do personagem porém eles são um efeito de jogo né eu acho que é a regra mais narrativista do T20 com certeza os métodos assim acho bacana então por exemplo você vai ter um método baseado em raças e classes né e um método baseado em origens aí você combina os três ou você pode não querer usar um deles ou você pode querer usar só um não tem problema que nem ah vamos dizer ah o método é deixa eu pensar o método um personagem que vocês conhecem tipo o método da Ayla tá a Ayla ela é ela é Sylph então não tem aqui o dela mas a gente pode pegar o de carinho por exemplo é e aí o método de carinho dela que ela quer usar é o de ter ideias certo e depois como na classe tem vários métodos qual você acha que ela pegaria enganar não sei enriquecer eu acho que enriquecer ter ideias e enriquecer que é o que ela mais faz teve uma qual a origem dela qual a origem da Ayla não lembro teve uma no último final muito boa que a Karen explicou assim ah porque eu não sei do que ela tá falando mas a Ayla não vai discordar de uma mentira sensacional e aí se ela tem uma ideia de fazer uma poção e vender a poção pra fazer o método ela ficou dentro do método dela tá ligado é charlatão é charlatão boa charlatão é bajular enganar fugir e ter ideias então o enganar e ter ideias pode ser o método completo dela enganar enriquecer e ter ideias então tipo se ela é inventiva na forma daquela vence o perigo complexo se ela engana alguém usa lábia se ela tenta ganhar uma grana em cima ela tá dentro do método dela agora se ela vai pra sei lá se ela é tipo é honesta vamos pegar o de paladino ali por exemplo se ela é escolhe lutar por exemplo porque a Ayla quase nunca briga né se ela resolve de forma violenta se ela resolve lutar se ela resolve resistir a tentação se ela resolve recorrer a tradição sabe se ela não usa se ela usa métodos que são opostos ao de enriquecer ter ideias e enganar aí ela toma penalidade e isso tem é uma é uma abstração do mestre o mestre tem que falar assim pô é tipo ah ela fala ah não não eu vou eu vou então respeitar as tradições da deusa pra pra poder nananã fazer um teste de religião putz não não é não é exatamente o que ela faria sabe não tem a ver com o que ela acredita vamos dizer assim então tipo é o mestre pode falar olha o seu personagem não ficou feliz com isso não assim não é o jeito que ele faria sabe tá entrando cara eu tô com o cabelo comprido e meu cabelo está entrando na minha orelha e me cutucando na hora de cortar mas eu não quero cortar eu gosto não quero ai ó é o problema sabe isso me lembra um papo que rolou da Gayle Simone essas semanas no twitter que ela comentou assim ah o super-homem e o batman não matam e eu sei que isso aconteceu em algumas histórias mas ou elas são fora de continuidade ou out of character tipo fora de personagem e aí pessoas ficaram na resposta tem várias pessoas citando as histórias que ela acabou de falar que ela entendia o que estava acontecendo tipo é quando a gente está falando de personagens e no RPG é outra história né porque a audiência é também quem está fazendo a história os jogadores são audiência e eles estão fazendo a história do contigo junto com o mestre mas quando você está fazendo um personagem para uma audiência consumir você estabelece qual é o personagem dele e algumas vezes ele sai do personagem ele faz com isso são contrários ao personagem que você estabeleceu né em muitos workshops de escrita e coisas assim você vai ver isso apontado como um erro você não deve nunca fazer por ser uma série de personagens só que isso é uma ferramenta né isso é uma coisa que você usa para contar histórias o superman matando em uma história é uma ferramenta que pode ser usada bem e pode ser usada mal sabe eu por exemplo eu acho que no homem de aço quando o superman mata o Zod é uma ferramenta usada muito mal não foi estabelecido antes que ele era um personagem que não matava não foi estabelecido que isso era um tabu alguma coisa assim a gente não tinha essa noção de que isso era uma coisa bizarra para ele a gente só tem essa noção depois que ele mata o Zod que ele fica gritando lá desesperado pelo que ele foi forçado a fazer mas nos quadrinhos do John Burney na época que o John Burney fez o reboot do superman depois de Cris nas Infinitas Terras ele usa isso muito bem nessa mesma situação sabe o superman ele é forçado a matar justamente o Zod depois de ser estabelecido como é muito importante para ele que ele não mate porque essa é a linha que ele traça para ele poder se permitir usar os poderes dele para ajudar os outros ele poder ser um deus entre os homens que é como o John Burney coloca ele sabe então quando você usa um método diferente você é como se fosse superman matando sabe você você pode fazer coisas com as quais você não está satisfeito de fazer porque você não gosta de fazer e você precisa fazer mas assim você ganha menos XP porque aquilo não funciona tão bem para você sabe então acho que é casa nesse sentido muito bem e aí a gente tem os marcos né que são uma regra alternativa que estão quase virando a regra oficial que todo mundo gosta né a variante dos marcos eu vou até dar um zoomzinho aqui para a gente ler ela melhor a variante dos marcos ela diz opa ela diz nessa variante o personagem não recebe pontos de experiência em vez disso eles sobem de nível sempre que alcançam um determinado marco na história o mestre define os marcos normalmente será o fim de uma aventura nesse caso o término de cada aventura todos os personagens sobe de nível porém o mestre pode definir outros marcos de acordo com a campanha ou com os objetivos de cada personagem por exemplo se a campanha envolve unir diferentes tribos bárbaros nas montanhas sanguinárias para enfrentar um monstro cada tribo que se aliar ao grupo pode ser um marco as vantagens dessa opção são mudar o foco do jogo de derrotar desafios para avançar na história e simplificar a vida do mestre que não precisa ficar calculando XP a cada sessão por outro lado alguns grupos preferem a abordagem mais exata dos pontos de experiência então tipo assim eu particularmente gosto muito de marcos porque eu sou um mestre mais voltado à narrativa do que voltado ao combate por incrível que pareça né eu gosto mais de falar assim pô o que vocês tem que fazer é isso se vocês conseguirem fazer esses passos aqui para chegar ao objetivo vocês vão ganhando a experiência e é como a gente fez na jornada heróica os desafios da jornada estão calculados para se todo mundo passar e ganhar a XP normal o nível realmente subir na hora que você atinge o marco tá mas se você quiser ignorar a a ND das coisas você também pode e só usar os marcos o Johnny VDP tá falando que a gente tá cometendo uma heresia porque estamos falando de narrativismo na regra da casa narrativismo também é regra narrativismo é regra exato se aflige o jogo se tem uma 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 mecânica de jogo envolvida é regra exato muito bem tá tendo um debate intenso tá tendo um debate é galera começou na treta narrativismo narrativismo contra videogames meio esquisito aqui a minha câmera vou botar luz no meu quarto hoje é muito bem meia hora certinha meia hora certinha sobre XP espero que vocês tenham entendido a base disso vamos então colocar somente inscritos e vamos para as dúvidas perguntas indagações vamos alcançar o hype train olha lá gente tá pertinho para alcançar o hype train basta vocês se inscreverem se inscrevam com o prime para vocês poderem fazer perguntas no caso da regra poderem acessar a nossa pasta de conteúdo exclusivo agora falaram um negócio que queriam do último legado na pasta exclusivo e eu esqueci vou ter que olhar o VOD para lembrar esqueci eu ia anotar e não anotei desculpa aí pessoal que pediu o conteúdo eu vou olhar o VOD para lembrar o que é eu preciso colocar as regras atualizadas da arena também vou colocar semana que vem eu estou com o hype train na minha cara e eu não consigo tirar vamos lá Zidenik cadê os métodos das raças extras então raça extra era extra então ela não tinha eles não estavam contemplados nos nas regras inteiras né tanto que eu quero matar o Leonel toda vez que alguém fala eu passo essa carícia sombria em mim mesmo para me curar quando eu sou ácido pode mas é absolutamente inapropriado não deve ser feito em público e aí mentira não pode quebrei de água mas ela não eu posso 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 fazer isso para os assinantes que vocês acham a gente fazer uma tabela de métodos para as raças extras e colocar na planilha na pasta dos assinantes posso fazer porque não dá uma caverna do saber inteira não é um negócio mas é um negócio legal para todo mundo vou fazer isso aí está prometido pode printar pode clipar no caso né é porque show aí ó já todo mundo saiu ganhando muito bom parabéns Gideric você me enganou direitinho você passou na NID do meu desafio ganho XP ganho XP foi bem sucedido nos seus testes de diplomacia provando mais uma vez que chorar é ação livre tem uma pergunta do eu não tenho ID sobre o regra da casa passada vou falar rapidinho só resistência a magia só entra em teste de resistência tá não entra em teste de perícia por isso não entra em dispar magia muito bem autopio quando eu faço um combate com mais de um oponente quando ele tem mais de uma criatura de mesmo ND faz um encontro ND3 por exemplo eu calculo o XP e o tesouro por aquela ND sim a ND do combate é uma só tá a ND do encontro é uma só beleza criaturas que tem de ND5 ou menos não contam então se você enfiar um bando de Zé Ruela pra ficar junto com o boss lá vamos dizer assim seus personagens são de nível 10 aí você tem um boss de ND10 que é o mesmo boss deles lá e você enfia um bando de bicho ND1 só pro ND2 só pra eles terem umas esponjinhas de dano os bichos de ND2 não vão dar XP porque eles estão mais de 5 de diferença do nível dos personagens mas se você colocar dois caras um de ND8 e um de ND10 você tem que fazer a média dos números pra chegar no ND lembrando que o ND dobra o ND daquelas criaturas dobra pra cada aumenta em 2 pra cada vez que aquelas criaturas dobram então tipo duas criaturas de ND duas criaturas de ND 8 são um encontro de ND10 mas pra XP na hora de dar XP pros jogadores você vê pra cada criatura né cada criatura dá XP individualmente sim cada criatura dá XP individualmente é isso não autopio cada vez que dobra o número de criaturas com o mesmo ND o ND soma 2 então tipo duas criaturas de ND8 viram um encontro de ND10 quatro criaturas de ND8 viram um encontro de ND12 né e depois só vai dobrar a ND né tipo elas são consideradas criaturas de ND12 depois só vai dobrar o ND eu queria fazer isso no ameaças no construindo combate a gente vai fazer um caso da regra sobre construir combates é mas tem ali no vários inimigos tá vendo ali em construindo combates página 268 vários inimigos aí você diz para construir um combate com vários inimigos calcule o nível de desafio do combate em função da ND de cada inimigo entendeu o nível de desafio do combate é a ND da criatura mais 2 ó para criaturas com o ND igual ou maior do que 1 o nível de desafio do combate será igual ao ND da criatura mais 2 para cada vez que o número delas dobrar assim dois inimigos de ND5 formam combate no D7 agora para calcular XP você usa o ND de cada criatura individualmente isso é para evitar que você eu vou dar um passo para trás isso é para você não colocar 20 criaturas de nível 1 de ND1 né e elas progredirem para ser um e a dificuldade delas e pontos de XP na verdade progredirem para um encontro de ND mais alta quando na verdade dificuldade de matar 20 criaturas de ND1 para um grupo de ND seria quanto deixa eu pensar aqui duas criaturas aumentam em 2 quatro aumentam em 4 oito criaturas aumentam em 6 16 criaturas aumentam em 8 certo então no tipo 16 criaturas de ND1 iriam para ND9 o combate então assim só que cada uma delas dá XP como uma criatura de ND1 sacou? então cada uma delas daria é o esquema de XP separado então tipo na hora de você definir o ND do combate é mais para você saber se você está sendo muito Thiago ou não tá então é mais para você balizar se está difícil se está dentro do que os jogadores podem fazer a XP é separada a XP é cada bonequinho dá o seu XP porque pode ser que você derrote metade e metade fuja por exemplo se era para capturar ah capture 20 goblins os 20 goblins da gangue tem que ser capturados e aí você consegue capturar metade então os que você capturou dá o XP inteira os que fugiram dá o XP pela metade porque você enfrentou eles tá vindo muito coisa sobre construção de encontro isso é meio que assunto para outro é a gente vai ter um sobre combate construção de encontro e como operar criaturas em combate vai ter um desse e chegou o Victor Lucky olha aí olha aí vamos lá mais alguma coisa muita coisa sobre cálculo de MD essas experiências de raça classe origem são individuais certo não tem como nivelar isso porque não haja diferença de nível no grupo então o Lore Hattori esse método vai fazer o seu grupo ficar diferente é normal principalmente até a gente falou sobre o caso da regra passado é normal que existam diferenças de nível entre os personagens isso funciona bem você calcula a ND do grupo fazendo um mínimo divisor comum ali você faz uma média o romance do Dragonlance por exemplo tinha vários caras com NDs diferentes a gente até falou de One Piece que a gente colocou em One Piece que o Zoro e o Luffy claramente são mais poderosos que os outros tem muito grupo que se incomoda mas é normal ter essa diferença de ND o sistema de métodos é individual e ele vai sim desbalancear o jogo porque ele vai dar mais recompensa para o jogador que está mais envolvido com o jogo e menos para o jogador que está se lascando e se você não quiser que isso aconteça usa evolução por marco que aí todo mundo evolui junto e acabou mas se você for usar essa essa regra você vai ter essa discrepância não tem é o marco é bom para você não ter que ficar pegando catando caquinho nas coisas essa do Alain não entendi muito bem a pergunta perguntando como ficaria a XP de um perigo complexo que pelas falhas dos jogadores só aumenta a dificuldade o perigo complexo a XP é determinada pelo ND dele o fato das falhas aumentarem a dificuldade não sei exatamente onde entra isso você já levou isso em conta quando determinou o ND do desafio tem uma caverna do saber só sobre perigos complexos que eu faço um passo a passo de como você chegar numa ND legal para sua proposta eu vou procurar ela aqui enquanto isso Tiago lê a próxima pergunta a próxima pergunta tem uma pergunta do Alto Pio armadilhas TND quando passarem dão XP dão TND é um desafio você superou o desafio você ganha a a XP a fórmula de recompensa de XP é igual para para tudo ver se tem mais alguma cadê sumada db digital é mais fácil eu olhar nas minhas anotações Brasil caramba não saber para quem está perguntando aqui tem regras alternativas para derrota e aposentadoria é a db 161 tá e a de perigos complexos é a 169 tema de devoto de calhadranok aqui o devoto de calhadranok não pode usar barganha na hora de subir de nível deixa eu dar uma olhada aqui é que tem a regra do do ah ele quer barganhar com calhadranok cara boa sorte tentando barganhar com deus dos dragões boa sorte agora que eu entendi eu achei assim ousado se eu fosse seu mestre e você falhasse eu ia fazer você ter uma morte horrível assim parabéns pela pela ousadia pela coragem é aplaudo aplaudo a audácia porque noção não tem nenhuma eu no seu lugar não tentava mas assim eu acho não sei vai que você dá muita sorte vai que Kali acha sua audácia interessante louvável né olha parabéns parabéns não vou te matar dessa vez ai ai o lore ratori eu estou montando uma campanha e queria fazer algo parecido com o que o pedroca está fazendo em mapas xp por exploração monstro e por desenvolvimento de lore só que esse é o último só que esse último ainda não consegui pensar muito bem como recompensar o xp do grupo então você pode quebrar os marcos tá então você pode falar assim olha é uma campanha de hackscrawl é uma campanha sobre descobertas né você descobrir problemas e lidar com eles então você pode colocar do tipo olha tem três tipos de vocês receberem três tipos de marcos tem o marco de vocês acharem um lugar desconhecido e explorarem ele tem o marco de vocês encontrarem uma criatura e derrotar essa criatura e tem o marco de vocês descobrirem mais sobre a história cada x vezes que vocês fizerem isso vocês batem um marco completo e sobem de nível tá Gloomhaven faz isso muito bem tipo de você subir de nível baseado no que você consegue avançando a história ou matando monstrinho se você quer determinar um único encontro pra um pra um rex você pode determinar que esse encontro em vez de ter um a nd é necessária pra balancear mas o que acontece em cada rex é uma aventurinha diferente uma aventurinha contida só em si sabe então você pode dizer que x rex abertos contemplam um marco de campanha aí depende de quanto você quer estender tipo ah não o mapa que eu fiz tem 200 rex então tipo ah beleza a cada 5 rex eles sobem de nível ah não tem um mapa menorzinho e tem só tipo uns 20 rex pra eles explorarem então a cada 1 rex eles sobem de nível sabe ou você quer também que a sua campanha vai atuar até o nível 10 então tipo a cada 2 rex eles sobem de nível 10 tudo tem que ter a ver com o controle do quanto você quer que seus personagens sejam poderosos lembrando de respeitar os patamares de poder né porque né tipo pô um personagem de nível 20 que tá catando conchinha na praia faz muito sentido Gustavo Freire a gente vai sim divulgar com antecedência a gente quer fazer uma uma planilha até o fim do ano pelo menos tá e inclusive hoje de manhã a gente teve uma reunião que planejamos os assuntos até a metade de 2022 então aguardem até hoje não sei quanto que o rogers rogers uou nao até hoje não sei quanto que é pra cada nível pra devoto de kali podemos fazer essa continha pra você rapidamente vamos lá vamos ver ali pô isso é uma coisa que era uma tabela que podia estar pros subs também né também facilita é vai anotando aí Thiago vai dando ideia vai anotando vamos lá pros deuses os deuses estão no capítulo 1 certo é eu tô na página aqui do kali é página 98 boa muito ali diz como obrigação e restrição pra subir de nível além de acumular de especificidade devoto deve realizar uma oferenda em tesouro o valor é metade da diferença do dinheiro inicial do nível que vai alcançar para o nível atual o dinheiro inicial o dinheiro por nível você encontra na parte de equipamento tá no capítulo 3 na parte de riqueza e moeda na página 138 você tem a tabelinha de personagens de alto nível ok aí por exemplo essa tabelinha diz o dinheiro inicial então se você vai do quarto pro quinto nível você está no quarto nível você vai subir de nível para o quinto você tem que acumular a XP e se você for um devoto de cá você tem que pagar a diferença entre o nível que você vai chegar do dinheiro inicial dessa tabela entre o nível que você vai chegar e o nível que você estava então um personagem de quarto nível tem dinheiro inicial mil um personagem de quinto nível tem dinheiro inicial dois mil a diferença entre eles é mil então você tem que fazer uma oferenda em mil de bares para a Kali para ele deixar você subir de nível o Kiyosho isso é metade isso obrigado é metade da diferença é isso é metade da diferença então seria 500 é isso é isso então calcula a diferença e aí depois e depois divide por 2 metade o Kiyosho Kiyosho que está aqui perguntando de treinamento sobre o irmão de super evolução cara treinamento a gente fez foi o último foi o último o último caso da regra foi sobre treinamento é caso da regra eu falei errado está lá no youtube você pode ver o programa inteiro a gente está falando sobre isso deve te dar uma luz o treinamento não substitui o acúmulo de XP nem os marcos ele é um extra e ele não tem que tomar cuidado por abusar dessa mecânica de treinamento deixa eu ver se tem mais alguma coisa o Autopil falou sobre a regra de níveis de cidades na DB e ele queria subir o nível da cidade ah era isso eu não estava entendendo você não leu né Tiago não leu não eu não entendi o que ele quis dizer que ele estava falando de XP na cidade como assim a cidade vai dar XP ela tem um nível na verdade não são níveis são tipos de cidade não tem um nível numérico de quanto o dinheiro pode comprar é isso quanto que a cidade tem para oferecer o quanto que a cidade tem dinheiro para comprar item dos jogadores e coisas do tipo o que você pode fazer Autopil é fazer quests secundárias como no Gloomhaven o Gloomhaven quando você atinge certos marcos você ganha prosperidade para Gloomhaven eu tá eu como mestre só só aconselho fazer isso se a sua campanha girar em torno de realmente evoluir a cidade assim como o próprio Gloomhaven Gloomhaven gira em torno de o que acontece em Gloomhaven e nos arredores de Gloomhaven né então assim vai ser muito difícil você ficar calculando ah deixa eu pegar as 78 cidades do mundo algumas delas que meus personagens nunca passaram e ver baseado no número de meses que passou se a cidade evoluiu de forma próspera tipo assim cara pode ter acontecido um desastre na cidade por exemplo e isso não tá contemplado na sua campanha então assim seria legal sim você bater os marcos dos jogadores se você quer fazer uma campanha baseada em melhorar um local né você bater com os jogadores os marcos e os mesmos marcos de XP também evoluem a cidade eu tô jogando uma campanha dessa de sei lá city building e onde a gente fundou um castelo chamado bastião da aurora e a gente tem uma série de quests né que a gente pode tipo assim ah ir até o reino dos elfos pra fazer uma uma um acordo com eles um acordo diplomático pra ter arqueiros élficos no nosso castelo porque a gente sabe que esse castelo um dia vai ser atacado então todas as nossas quests são para melhorar o nosso castelo sabe mas eu só eu só assim a regra só vale a pena se ela está intrinsecamente envolvida no jogo entendeu de resto ela é só alegoria seria como você pedir para o futebol ter regra pra torcida tipo a torcida joga não tanto faz o que eu o que eu o que eu o que eu eu tô falando o arrependimento desse nick me chama de Edson chama de Edson chama de Edson cara é isso aí eu vou lembrar maravilhoso eu vou tentar lembrar o próximo quando aparecer o não tem um ID tá perguntando como determinar o ND de um teste para CD e dano assim um teste só geralmente não vai ter ND o que tem 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 automaticamente dá XP tá tem isso é só tem ND algo que é efetivamente um desafio a ser vencido para avançar a história entendeu então assim o balanceamento numérico é outro papo né tem uma tabelinha de CDs tem onde que ela tá tá em perícias né capítulo 5 não não tá no 2 é no capítulo 5 página 212 Thiago ah na parte de testes boa isso ali assim é uma tradução da sua interpretação da situação em um número então você né diz pro cara pô isso aqui vai isso que você quer fazer é difícil então a CD é 15 ADB do perigo complexo é a 162 1 2 meu Deus acabei de falar acho que é a 8 que você falou ah não é verdade a de derrotas que é a 161 a de perigos complexos é a 169 169 ah eu entendi o que ele falou ele quer saber a ND de um teste essa DB eu falo muito sobre isso é a 169 tá quanto eu sei por exemplo eu quero fazer um perigo complexo que é uma a própria que tá no livro como a gente chegou que a avalanche dá aquele dano se o cara falhar sabe como a gente lida com o fato do perigo complexo dar uma uma penalidade pros próximos testes tudo isso eu falei lá e esses cálculos exigem vocês entenderem como funcionam os valores alvos dos personagens que são ruins bons ruins normais bons e excelentes naquilo que o perigo se propõe né então tipo qual é a média de pontos de vida do personagem padrão do grupo tipo baseado numa constituição um personagem com constituição baixa e uma classe que dá pouco PV um personagem com a constituição média numa classe que dá PV médio um personagem com a constituição alta numa classe de PV alto como eu faço ficar equivalente pra todos você tem que levar em consideração todas essas composições por isso que a gente fala que a ND não é uma ciência exata ela é uma grande aproximação tanto que uma coisa que eu fiz pra pra essa dungeon que o pessoal do legado tá no templo de bentos eu fiz uma tabela com uma tabela pra avaliar a eficiência em combate de cada um eu vi o dano que eles dão o crítico que eles dão e tal eu fui montando principalmente pra fazer o boss que vocês não viram ainda eu fiz baseado nessa pra ver tipo quanto tempo o encontro deve durar pra eles se eles tem uma chance ou não sim e tal e é um negócio que o próprio livro fala né vocês tem que os jogadores tem que levar em consideração duas coisas que eles estão jogando em equipe e eles tem que se ajudar porque a nd tanto dos monstros quanto dos perigos complexos ela leva isso em consideração e os jogadores tem que fazer um grupo balanceado não existe grupo perfeito tem um dicas de mestre do caçado sobre você fazer um grupo heterogêneo um grupo bem balanceado e o que acontece quando você tem um grupo vamos jogar com quatro magos vamos eba sabe é divertido é mas o jogo não leva isso em consideração então lembrando aqui dos perigos complexos na parte 4 da caverna de coração de rubi realmente esse é um momento interessante é a parte 4 toda eu tenho eu tenho amor muito grande tudo bem última pergunta uma pergunta aqui interessante do Alain De Gebra que é se rolar pvp devo dar xp e assim eu eu creio pessoalmente que não sabe primeiro lugar personagem jogador não tem ND é isso é real personagem jogador não tem ND a ND é baseada no nível do jogador ela é um número relacional né tipo ND significa comparando ao nível do jogador quão difícil isso é sabe então você ia ter que calcular a ND do cara pra isso calcular a ND nos dois talvez não fosse igual talvez fosse ganhar mais xp do outro então é uma coisa assim as classes não são feitas pra serem enfrentadas por isso que a arena tem regras completamente diferentes então já ia ser uma coisa espinhosa pra você sabe e isso é do ponto de vista prático né se você for fazer isso vai te dar muito trabalho basicamente mas do ponto de vista do que que é xp também não faz muito muito sentido você é premiado com xp quando você supera um desafio dentro da aventura né quando você tá fazendo alguma coisa enfrentando um desafio pra seguir adiante se você tá saindo no tapa com seu colega que tá na mesma aventura que você você não tá sabe encaminhando a aventura você não tá você tá na verdade você tá indo contra o andamento da aventura e da história sabe então eu acho que não eu não premiaria e dentro das regras não contempla premiar também xp mas assim sei lá se você quer premiar aí é contigo sabe é às vezes é uma sei lá é um arco de torneio é aí você pode dizer que cada luta tem o mesmo dá o nd igual do personagem entendeu é tipo igual o nível do personagem vai te facilitar muito mais do que calcular uma nd pra cada um até porque se for calcular nd pra cada um e for botar que um cara tem nd mais alto que o outro o grupo vai sair aí o jogador vai sair do mal e o e aí dar xp talvez por marcos quantas lutas você venceu sabe e aí você ganha uma xp baseada em quantas lutas você ganhou é a xp eu já falei o importante é que a xp ela significa um avanço os caras saem na mão talvez não ensinam nada pra ninguém inclusive é uma lição valiosa vocês não aprenderam nada com isso e tem e tem um outro problema também né a partir do momento que você fizer isso uma vez ah vocês saíram na porrada dê a xp aí pelo combate os caras vão querer fazer isso sempre a coisa mais fácil é um jogador sair na porrada com o outro olha lá acertamos Thiago ele tá com dificuldade de distribuir xp no arco de torneio ai ó nós estamos na mente de vocês mas é isso o arco de torneio é isso eu decidiria a xp decide que o torneio tem nd padrão do grupo tá que o torneio como um todo é o desafio a não ser que tenha um cara que eles tem que destruir no final do torneio um campeão que aquela luta em si é um nd maior tal mas define que o torneio inteiro tem um nd e é nd padrão do grupo meu grupo tá no nível 9 o torneio é nd 9 tá cuidado pra colocar o 1x1 porque o 1x1 não leva em consideração nd não leva em consideração o nível então tem que parar o nível dos personagens e o nível das criaturas e decide igual faz o esquema de premiação de xp maior ou menor tipo quem quem chegou quem perdeu na primeira não ganha xp não sei quantas 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 chaves tem e tal mas sei lá vamos dizer que avançou uma chave ganha um quarto da xp avançou duas chaves ganha metade avançou três chaves ganha 35% avançou todas as chaves chegou na final ganha tudo venceu a final ganha o dobro sabe ou ganha 25% a mais entendeu se você tem o coração de rubi você pode dar uma olhada na parte 5 tem uma parte na parte 5 que é não isso não é exatamente spoiler mas tem uma parte na parte 5 que é possível que os jogadores tenham que enfrentar desafios sozinhos em vez de estar no grupo então você pode dar uma olhada que o nd não é igual o nd que o grupo enfrentaria sabe você pode dar uma olhada nisso pra usar como base pra fazer os encontros individuais de cada jogador nessa parte é isso é isso que o vladeck barbosa falou cada chave a mais aumenta o prêmio em xp sabe é vocês tem que lembrar que a xp é um número arbitrário ela é numérica ela tem uma relação com o nível dos personagens o quão difícil é o que eles estão superando mas a xp ela é sempre um bom jeito de premiar o seu jogador e ela e ela se controla e ela é algo que controla o andamento da história então tipo ah no hex crawl definir quanto de xp cada hex em vez de dar um nd funciona num torneio definir o quanto de xp o torneio inteiro dá e depois ir dividindo nas chaves funciona então toda essa distribuição a distribuição de xp ela não precisa seguir exatamente o que tá no livro ela pode ser um pouco moldada pra situação específica de cada mesa porque de novo não tem como escrever um livro que vai cobrir 100% das situações de um jogo de interpretação eu tenho que só fazer um comentário aqui no chat fizeram uma questão que me é muito cara o Isbri 28 tá falando que esse inimigo final do torneio é como se fosse o Piccolo ou o Toguro isso né e eu acho uma comparação interessante mas eu acho um erro se colocar o Piccolo e o Toguro no mesmo nível nessa comparação porque o Toguro é claramente o Piccolo que deu certo o Toguro é claramente superior claramente superior cara eu vou usar esse finalzinho pra falar bobagem que é eu gosto de assistir coisas estúpidas antes de dormir pra dar uma descansada no cérebro uma vez eu cometi o péssimo péssimo erro de jogar Back 4 Blood até 2 horas da manhã e aí quem disse que eu conseguia dormir tá ligado o jogo tenso do diabo assim e aí você deita assim né aí eu falei não vou começar a assistir uns umas bobagem pra dormir né e aí eu comecei a assistir Back o Campeão rapaz olha parabéns eu fiquei pensando na ND daquilo meu esse aí esse aí esse anime é especial tá ele desafia ele desafia a sua inteligência assim então assim o seu cérebro ele desliga é do tipo porque ele fala me recuso eu não não vou eu não vou questionar o que tá aí eu não vou tá bom você aceita o cara fala não porque quando ele faz um vaco assim com a mão ele usa um vácuo que puxa o o ar claro claro que sim vai vai tá bom tá valendo e é como o pessoal tá lá é isso pensa um exemplo de né o alto pifo pensa um exemplo máximo de ND volátil é isso quanto de XP o bar que ganha por luta quanto o autor achar que interessa é isso é isso é isso eu corro imaginando que eu tô puxando um barco e por isso eu fico mais é isso é isso é isso a XP é uma coisa isso é um exemplo isso é uma coisa real do sim tem um cara que treina fazendo cabo de guerra com um helicóptero Apache incrível incrível meu Deus do céu isso é tão errado de tantas formas peraí o pessoal do site do chat pode não saber mas eu eu já trabalhei numa zona de petróleo eu recebia voo então tipo eu sempre via muita coisa de helicóptero segurança de voo você pensar em amarrar uma corda de helicóptero eu senti um frio subindo na espinha na hora que falou é tipo o cara essa cena é incrível porque o cara ele se acorrenta ele acorrenta as duas pernas no chão amarra uma corda dessas cordas de estivador mesmo de corda de embarcação no helicóptero e faz um cabo de guerra com o helicóptero meu Deus e quanto ele pagou pro piloto pra fazer o negócio ah ele é rico ele é milionário Jesus amado o piloto faz o negócio desse é louco que ele vai morrer isso que vai acontecer meu Deus do céu muito bem é verdade esse personagem é brasileiro ele se chama Biscuit Oliver meu Deus do céu ele é americano mas dizem que não ele é americano nascido em Cuba ele é americano nascido em Cuba e ele se chama Biscuit Oliver ou Biscuit Oliva Biscuit Oliva Biscuit Oliva Jesus amado um homem que consegue derrotar os Estados Unidos ah no original olha brasileiro não sei eu tô assistindo no anime eu não sei eu tenho zero interesse de ler isso no original porque esse é um esse é o tipo de coisa que é gostoso de ver só porque é tonto e é bem desenhadinho e tal mas é muito tonto então é isso pessoal coisas tontas são boas também é coisas tontas coisas tontas podem dar XP façam um perigo complexo de cozinhar um bolo de casamento é incrível os personagens ficam perdidos é maravilhoso você pode fazer um arco inteiro disso uma piece face tudo pode dar XP tudo que vale a pena tudo que vale a pena dar XP exatamente muito bom vamos encerrar com essa maravilhosa coisa recados finais Thiago galera cola lá no legado na terça a gente vai ter o final do tempo de Bento para as morras bem legal e me sigam no twitter arroba true underline chinquen e assina dragão brasil dragão brasil.com.br todos os meses inclusive a gente falou um monte de dragão brasil esse legado se você não está assinando ainda esse legado não esse caso da ré nossa tanto programa você assina dragão brasil que vai ter tudo lá descobri a nd do biscuit oliver é isso ai ai muito bem hoje é noite tem fim dos tempos vamos ver como é que vai ser o episódio muito bom maravilhoso aí a gente vai entrar o fim dos tempos está finalmente chegando ao fim e a gente vai ter que colocar um programa no lugar não sabemos qual ainda porque em agosto o leonel falou não já está acabando e ai né chegamos onde chegamos então a gente teve várias coisas ah puta coloca o programa de jogar videogame ai a arena acabou antes coloca o legado do ar ai não deu tem que colocar antes é isso mas tudo bem hoje tem fim dos tempos as 8 horas amanhã não tem nada ou tem amanhã acho que não tem nada amanhã acho que não tem nada teve no dia 15 né teve no dia 1 teve no dia 15 tá e semana que vem programação normal é vamos ter uma estreia semana que vem hein opa semana que vem sexta-feira meio dia temos o primeiro episódio de jambô com spoilers no nosso clube do livro opa pra comentar qual vai ser o livro maneiro é eu imagino que o alto está perguntando a próxima casa da regra dia 28 certo dia 28 a próxima deve ser sobre regras de movimentação e tipos de terreno ah não a novidade do dia 27 é outra coisa é outra coisa o aviso do dia 27 não tem nada a ver com a Twitch é um produto novo é um bagulho da hora demais é demais legal já é só uma semaninha gente vocês aguentam então tá bom chega eu vou almoçar é vamos dar uma raid vamos dar uma raid ah também eu tenho eu vou fazer meu jabazinho poxa meu programa de de jogos de tabuleiro sua vez saiu jogo novo ontem toda quarta-feira ontem a gente falou de nemesis já jogou nemesis nunca joguei nemesis é muito incrível puta jogão tem umas mini lindas pois tem minha e já me conquista eu acho maravilhoso que é um jogo basicamente sobre alien alien o filme alien pô irado e as minis são um alien só que eles tem dois rabos e quatro braços então passa no no crivo de não ser um plástico ai meu deus e em vez e em vez de chamar em vez de chamar xenomorph chama intruder eu tava esperando se alguém no chat não ia falar zero dias de falar zero dias ae mas é muito bom esse jogo é muito bom um dia eu vou chamar agora que o Thiago mora em São Paulo assim a minha namorada tomou a segunda dose ontem então agora tudo fica feliz a gente pode combinar board games presenciais podemos fazer coisas nossa é muito bom fazer coisas mesão mesão de comandaria putz ó mesãozinho mas não lá assina o sua vez dá aquele like gostoso ajuda o meu canalzinho a crescer são três são três vídeos só por enquanto a gente tá bem pequenininho mas tem muita coisa legal ainda ainda vou chamar o Thiago lá pra falar dos joguinhos dele é nóis é nóis falar de cario denseto Thiago opa valeu pessoal a gente se vê então na segunda-feira não vamos fazer uma uma raidzinha tá vendo o Heavy tá tá falando de de luta livre vamos lá no Heavy olha lá você tem outro lugar pra ir não não é Heavy777 o canal dele não sei porque é 777 mas porque eu acho que tinha muitos Heavy's por aí Heavy grande brother do Trevisan falando de luta livre falando da da NXT Japão inclusive pelo layout hum olha pô identifico pelo layout caraca o Nerd é uma desgraça valeu gente valeu valeu até até tem que dizer que está me ligando pra mim tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto